Vem que vem, vem descendo, vem representando o vaqueiro diferente Diretamente de areia branca, meu sergipe O boi saiu do curral, o vaqueiro trabalhou na sua cola Atrapalhou pela direita, chamou na cara do boi O boi desequilíbrio, cara, puxa, milé E sou vaqueiro diferente, corro no Brasil inteiro Sou número um, sou campeão brasileiro Meu esporte é vaquejada, mulher é minha paixão Vem vaqueirinha, vamos pro meu caminhão O uísque liberado no caminhão do vaqueiro Pode se preparar que hoje vai ter desconteiro O lance entre a gente é só curtição Não me chamo de amor, muito menos de paixão Vem vaquejada e mulher, tô torneio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, quarto de milha, caminhão é importante Vem vaqueirinha com vaqueiro, mistura Vem vaquejada e mulher, eu tô no meio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, quarto de milha, caminhão é importante Vem vaqueirinha com vaqueiro, mistura Eu sou vaqueiro diferente, corro no Brasil inteiro Sou número um, sou campeão brasileiro Meu esporte é vaquejada, mulher é minha paixão Vem vaqueirinha, vamos pro meu caminhão O uísque liberado no caminhão do vaqueiro Pode se preparar que hoje vai desconteiro O lance entre a gente é só confissão Não me chamo de amor, muito menos de paixão Vem vaquejada e mulher, eu tô no meio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, quarto de milha, caminhão é importante Vem vaqueirinha com vaqueiro, mistura Vem vaquejada e mulher, eu tô no meio Vem vaqueirinha pra gente fazer piseiro Cavalé, quarto de milha, caminhão é importante Vem vaqueirinha com vaqueiro, mistura Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação braz pra gente tomar E tô te esperando aqui num bar Marcos sete horas, já são mais de hoje Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela da toagem eu conheci de longe Letícia, oh Letícia Pra onde você vai com esse moto pra que exista? Letícia, oh Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, oh Letícia Pra onde você vai com esse moto pra que exista? Letícia, oh Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação braz pra gente tomar E tô te esperando aqui num bar Marcos sete horas, já são mais de hoje Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela da toagem eu conheci de longe Letícia, oh Letícia Pra onde você vai com esse moto pra que exista? Letícia, oh Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, oh Letícia Pra onde você vai com esse moto pra que exista? Letícia, oh Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Meus parceiros de mãos e divulgações Joalhos do Cedês, o Rei de Atualização Tamo junto, meu irmão! Vem dar um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram o meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Ah, me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar O favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Isso é Leandro Tavares, o vaqueiro diferente A vaquejada voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Se amar cavalo é loucura Então somos logo segura E hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada A vaquejada voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro E hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o bailão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descendo a boiada A vaquejada voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desmanteiro Meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro Esse é o aniversário, bebê Vou te dar um presente Da melhor loja do povo A do chumbo de Areia Branca Alô, galera, amor Nós estamos juntos E hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Chama Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da balagem, eu taco no meu taco nela Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha balagem, eu taco no meu taco nela Tocando doce, tu faz um movimento Eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Eu dentro, eu dentro, eu tô loucão Eu boto dentro, eu dentro, eu tô loucão Eu boto dentro, eu dentro, eu tô loucão Eu boto dentro, eu dentro, eu dentro Ô loucão, eu boto dentro Se eu rachonei, meu filho Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Chama Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da balagem, eu taco no meu taco nela Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da balagem, eu taco no meu taco nela Tocando doce, tu faz um movimento Eu boto embaixo, eu boto em cima E eu boto dentro, eu dentro E dentro, eu tô loucão Eu boto dentro, eu dentro E dentro, eu tô loucão Eu boto dentro E dentro, eu dentro Quando eu vou loucão, meu filho Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo Eu deixo dentro E dentro, e dentro O cocinho mais estourado no Brasil Goça sem limites Meu parceiro vira e tamo junto, meu irmão E fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou estar com outro homem? Tô molhando, tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Olha que eu tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida Ô bicho que vai sofrer E amor de rapariga Olha que eu tô bebendo todo, todo, todo santo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que vai sofrer E amor de rapariga E fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva ou estar com outro homem? Olha que eu tô mal E tô mal Será que ela vai voltar? E tô mal E tô mal Cachaça vai me matar Olha que eu tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida Ô bicho que vai sofrer E amor de rapariga E tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida E ô bicho que vai sofrer E amor de rapariga Segura meu sangue Meio estourado Danilzinho Cê é o cara meu filho Tamo junto Você tá achando que vai Não vai esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Se não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta seu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor O amor Galera dos gigantes Da resenha Esse ano O bicho vai pegar Meu irmão Tamo junto Na foto que Se não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta seu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Se você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De viver Petiçaria Lavera A melhor da região Tem que respeitar Para o parceiro Marcos Polin Tamo junto Meu irmão Eu vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida E melhor terminar Cada um Possir Um ponto final Às vezes é um começo E não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio E já percebeu E quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um Possir Um ponto final Às vezes é um começo E não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Segura, meu tio Eduardo Mercadinho Tavares Bovo Ato Juco Tamo junto, irmão Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da enxada Papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Em carrião Agora eu tô de volta Aqui pro meu sertão Abre a porteira Da fazenda Ai, ai Tava morrendo De saudade Meu lugar é no meio Do mar Onde sou apaixonado Tava lá Só de passagem Abre a porteira Da fazenda Tava morrendo De saudade Meu lugar é no meio Do mar Onde sou apaixonado Tava lá Só de passagem Nasci e me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando No cabo da enxada Papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito avião Agora eu tô de volta Aqui pro meu sertão Abre a porteira Da fazenda Ai, ai Tava morrendo De saudade Meu lugar é no meio Do mar Onde sou apaixonado Tava lá Só de passagem Abre a porteira Da fazenda Tava morrendo De saudade Meu lugar é no meio Do mar Onde sou apaixonado Tava lá Só de passagem Sextou com esse de saudade É hoje que o chicota vai estralar Bora pro parceiro William Da é só esse raçom C X 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 Manda foto pra estrela do Contras do Motel Sextou, 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 sextou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 sextou Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Que eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez MÚSICA Cestou, cestou, cestou Já que cestou, tu vai sentar mais uma vez Cestou, cestou, cestou Já que cestou, tu vai sentar mais uma vez Isso é Leandro Tavares, o bagueiro diferente Isso não é bom normal não, viu filho? Tchau e obrigado E na infância sofrida no meio do mar com a sua dimensão Era cuidar do gato até se apaixonar por uma linda morena Ela só queria veste e curtição Palavra era seu fórum e nome pegação Pegue não se apega, era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a orelinha não queria nada sério E o raqueiro sobrou Quando ela disse não Que te amando ou não Depois de muito tempo De vaca e jada, vaca e jada ele encontrou A morelinha que te fez o som A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaca e jada, vaca e jada ele encontrou A morelinha que te fez o som A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora nos resta a morelinha O raqueiro se entregou Viu a infância sorrida No meio do mar Sua diversão Era cuidar do gado Até se apaixonar Por uma linda morena Ela só queria veste e curtição Palavra era seu fórum e nome pegação É que não se apega Era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a morelinha não viria nada sério O raqueiro chorou Quando ela disse não Que te abandonou Depois de muito tempo De vaca e jada, vaca e jada ele encontrou A morelinha que te fez o som A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor Depois de muito tempo De vaca e jada, vaca e jada ele encontrou A morelinha que te fez o som A recaída ele caiu e se entregou Com todo seu amor E agora E agora nos resta a morelinha O raqueiro se entregou Isso aqui é Leandro Tavares O raqueiro diferente Pau na máquina, filho Agora é minha vez de jogar o meu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez Eu vou fazer do meu jeito Eu vou lhe inferir no peito como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado Ou que magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado Me trouxe a pior Veio a voltar por cima Mostrei com o boluto Pois que ri por outro Não é que ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora é minha vez Joga o teu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez Eu vou fazer do meu jeito Eu vou lhe inferir no peito como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado Como fui magoado O que mágoa Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado Me trouxe a pior Veio a voltar por cima Mostrei com o boluto Pois que ri por outro Não é que ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Ramon Santana Divulgações Alô meu parceiro Tiaguinho Bora Danilo Galera da BB Neta aí marcando presença Tamo junto Ele já viu esse rocinho em seu pescoço E toda noite você sombra e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol E ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não amado E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rocinho em seu pescoço E toda noite você sombra e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol E ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem E ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vem descendo, vem trabalhando No estúdio, puxa o M10 Chama as novinhas e traga a cachaça pra dentro No fim Antes se pensa em você Virou uma obsessão E dói o sentimento, fero o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei o meu cavalo bom adoecer Por causa de um engrave que só me destrói E esse sentimento que só me corrói E as pegas de boi eu larguei de mão Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Quando eu era rei e hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são capaz de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são capaz de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração E pensa em você, virou uma obsessão Corre o sentimento, a fera o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei o meu cavalo bom adoecer Por causa de um ingrato que só me destrói E esse sentimento que só me corrói E as pegas de boi eu larguei de mão Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era rei e hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são capaz de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada Que são capaz de boi, que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração E o abraço vai pra minha empresária estourada, Emily Da toque final, tamo junto, minha querida Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou, jogou fora os meus sentimentos Se estiver com o outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Erra uma vez, eu mando Erra outra vez, engano Mas se um dia você me liga e chorando perde meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prover que pra sempre vai ser meu gozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Pau da máquina, fim! Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou, jogou fora os meus sentimentos Se estiver com o outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Erra uma vez, eu mando Erra outra vez, engano Mas se um dia você me liga e chorando perde meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prover que pra sempre vai ser meu gozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Pau da máquina, fim! Segura o meu parceiro, o rei não cede esse Alô, Mônio Sul, tamo junto, meu irmão! A gente conversa sem usar palavras Só a ver olhar E quando eu prendo o seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente gosta como namorada E faz loucuras como amante Perguntou-lhe, estou bem com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camino é perfeito, nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camino é perfeito, nosso jeito de amar O amor se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só a ver olhar E quando eu prendo o seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente gosta como namorada E faz loucuras como amante Perguntou-lhe, estou bem com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camino é perfeito, nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camino é perfeito, nosso jeito de amar O amor se desapegado Meu parceiro Aldair Divulgações Meu ocultor estourado Marcelo Rabelo Falou que eu tô com dojo da tua cara E não quero te vender de graça Digo que não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade, vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mineirinha me perdi Dois vizidos dele e cá Eu olhei pra ele diz Deixe eu entregar E o vestido eu ia comprar Mas o banhadeiro tá quebrar O meu burrice acelado Foi o branco que zelou Através o rinado Só não deixe meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se do lado tem barulho Que do outro lado também tem Através o rinado Através o rinado Através o rinado Só aprendi te ver meu bem Mineirinha eu vou embora Na outra semana que vem Gira as pedras do caminho Pode varrer a estrada Deixe tudo bem libinho Serenou na madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou render minha boiada Mineirinha me perdi Dois vizidos dele e cá Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu ia comprar Mas o banhadeiro está quebrar O meu burrice acelado Foi o branco que zelou Através o rinado Através o rinado Só não deixe meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se do lado tem barulho Que do outro lado também tem Através o rinado Através o rinado Através o rinado Só aprendi te ver meu bem Mineirinha eu vou embora Na outra semana que vem Tira as pedras do caminho Pode varrer a estrada Deixe tudo bem libinho Serenou na madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou render minha boiada Manca tampa e manda o boi Que o vaqueiro tá preparado Essa vai pra toda vaqueirinha madeira branca Tamo junto irmão Não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tardo é rugado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui algo da sua traição E não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Fica sem saber o que fazer Mas até esse dia eu tomei Uma decisão Procura essa dor do coração E se não me quer nem vê-lo Eu morro Mas eu lhe mato também Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Ou morro Eu morro Feito sem saber No outro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Obrigado.